Fala pessoal, vou aparecer por aqui? Lógico que eu apareci, gente, rapidinho pra vocês, porque acabou de sair, acabou de lançar, eu não quero que ninguém perca a oportunidade. Tô borrando e antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui, gente, já um recado pra vocês. Vou deixar fixado no primeiro comentário e também vou deixar no final do vídeo e quero, gente, simplesmente falar uma coisa pra vocês. Escolham uma plataforma que vocês vão entrar. Tomem muito cuidado, porque agora com a nova atualização do governo, eu já falei pra vocês, tem que tomar cuidado, gente. O governo exigiu, fez algumas exigências aí de algumas mudanças nas plataformas e as plataformas têm que se adequar aí, porque senão ia vazar e muitas já vazaram. Então, pensando nisso, eu só estou buscando agora plataformas legalizadas pra gente poder jogar, pra ter certeza, né, gente, que vai ganhar e não vai ter dor de cabeça de sacar. Porque a pior coisa que tem, gente, é você ir lá, depositar na plataforma, jogar e não conseguir sacar. Ai, gente, então, corre dessas plataformas ruim, pesquisem sempre antes de entrar se a plataforma é legalizada, se a plataforma tá tudo ok no governo. E é sobre isso, tá bom? E tem uma dica também que eu quero dar, gente. Jogo de slot é de sorte e azar, não tem como a gente dar garantia de ganho. Tô testando a plataforma. Dragon tá lindo, tá maravilhoso, tá subindo, já subiu duas vezes, gente, com dois reais ele me pagou duzentos e oitenta. Depois ele subiu de novo, porque eu estava nas rodadas automáticas, e me pagou mais cento e quarenta. Ah, mas primeiro pagou muito, depois pagou pouco. Gente, não existe isso, o importante é que ele pagou, entendeu? Aí você soma ali, deu aquele tanto, pois é, já dava até pra mim sair. Mas aí eu tô deixando ali, porque eu parei pra gravar pra vocês, porque, gente, plataforma boa é isso. Você tem que aproveitar os primeiros minutos de lançamento. Então, gente, não vamos perder a oportunidade, né? Lógico que é igual eu falei pra vocês aqui, gente, a gente dá dicas de como jogar. Por exemplo, no Dragon, eu gosto de jogar ou no automático ou cinco giros no modo turbo em cada bet. No automático eu coloco dez giros e deixo girar os dez giros, mas aí eu intercalo turbo e não turbo, tá? É o jeito que eu gosto de jogar nele, pra ver se ele solta, né, aquele bônus dele lá, que ele sobe e dá as oito rodadas, ou se ele dá alguma multiplicação ali no globo mesmo. E, gente, anda dando muito certo pra mim esse método. É um método que eu vi na internet também. Óbvio que não tem garantia se vai dar certo pra você, mas, né, não custa a gente tentar, né, gente? Então, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, também vou deixar no final do vídeo. Corre e me fala qual jogo você tá jogando, porque eu ainda tô jogando e eu tô doida pra forrar.